Central Única Central Única Central Única Acompanharada a juventude do PT é, sem dúvida nenhuma, a nossa célula de continuar construindo esse partido como o partido mais importante do Brasil a nossa resistência se dá na luta, no dia a dia e a juventude do PT é muito importante para isso eu quero aqui pedir uma salva de palmas de todo mundo a nosso acampamento que está aqui na frente da Câmara dos Deputados para impedir os coxinhas de pedir a impeachment da Dilma e de pedir a volta da ditadura acampamento de companheiros e companheiras que estão lá defendendo a democracia e que nós fizemos um acordo, companheirada com o presidente da Câmara e do Senado que aqueles coxinhas que estão lá têm até hoje para sair lá da frente e se eles não forem, nós vamos lá tirar eles é importante nós destacarmos a participação efetiva da bancada do PT na construção do apoio do nosso acampamento parabéns Pimenta, todos os deputados, senador, todos aqui todos eles importantíssimos ressaltar também a importância depois que vocês começarem a pegar o boné do Lula a importância de pedir uma salva de palmas também para a Marcha das Mulheres Negras Brasileiras extraordinária marcha que também colocou os coxinhas no lugar deles eles tentaram agredir as nossas companheiras e nós demos a nossa devida resposta quero que nós tenhamos um bom encontro nós precisamos continuar combatendo e a juventude é a célula principal do nosso combate um bom encontro para todos a juventude